Fala galera, bem-vindo do canal Rondoplay. Tô fazendo aqui mais um episódio de trilhos da FireEye. A gente tá mais perdido que ser bom, se ela der fruta. Por enquanto, nos ruínos de Adan. Vou descer aqui. Vamos ver o que que temos aqui ó. Tô pegando aqui. Tô indo pro... pro final boss sem ter feito todo o jogo. Vim até aqui pra porra nenhuma. Mais perdido que... Onde é que eu tenho aqui mano? Tá, não fui do lado ó. Tô aqui agora. Pessoal tenho, tô aí. Beleza, tu poderia salvar ninguém aqui. Acho que tenho para dormir mano, então ficou longe de estar. Então, eu tenho事, esse caminho já tá indo. Você está dormindo antes. Vamos lá. Eu vou, amigos, queria ser um labirinto, Viano. Eu acho que você tem que ser um labirinto, né? O... O Arim... Fiquei... Eu não tinha nada... Eu acho que você tem que se lembrar... Todos... Precisa de descanso... A situação mudou... Precisa de descanso... Um... Se você tem que ver... Você tem que ver... Você tem que ver... Você tem que ver... Tá, a gente vai dar uma exploradinha Eu não vou aqui agora, eu vou Eu ia, né? Esse jogo é muito bom, mano Melhor Tails, melhor Thales, na verdade Tem que falar Tails, tem que falar Thales Eu vou falar Thales, porque eu sou BR Eu devia ter feito arma ali no cara, não fiz Tá, mas tem duas escadas Duas escadas, tem uma aqui Ah não, continua descendo aqui Eita, vou morrer Descer, a gente pula, mano Eu tô mudando, mano Muita exploração, antes de enfrentar qualquer bicho Temos esse caminho E é esse que a gente vai seguir Vamos tomar Poção da felicidade Poção da felicidade Poção da felicidade Espera, enche Encheu Encheu, dale Como ela é magia Nao nao no nao nao por cia Não tem nada que preste, não, mano. Puta merda. Perdi os pontos à toa, né, mano? Perdi poção, mano. Fui sem poção. Graças a Deus! Vão explica em que eu estou tudo bem! O que preocupe? Você misunderstand! announcement brava! Obvete! Ascつ! Agh! Toma, vou lirar! Eu vou lirar! Boa! Boa! Voa! O que é isso? S3 e S4 Terra lá em cima Eu vou testar, não sei É, tá Então vamos pro S3 Vai, filmezinho S3 O que é isso? Isso foi perdido no final, e a parte da terra. E a parte aqui que o Serdo foi usado para mim. É isso mesmo? Não, não é assim? Não, não é assim? O que você estava fazendo? É uma pesquisa de escuta. Não sei que não tem nada. Sim. Por isso, eu não posso encontrar o Serdo rápido. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não posso escaribir? O que é isso que eu dou a rádio, cara? Ele é otter o nobil! E uns reinos. Está exigindo o dana! Será que você está tocando isso? Isso é um toque de tarde! E para que você faça essa espalha de runa! É uma espalha de baratos! Vamos lá! Caramba, a espalha de fã! É isso! É um semeu de para mim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso! Sim! Mais uma espalha! Eu vou conseguir! O que é isso? Aquilo que está aí? O que é isso? Vem! Fala, eu vou fazer a sua frente! E agora... Tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. Negoção, ou no novo... É um estranho, que é uma coisa demais. O que foi feito aqui? Ainda não conseguiu pesquisar especiais do meu trabalho. Eu acho que é um panelo para o dedo de ouro. É uma construção muito profunda, não é? Sim... Eu acho que você tinha feito o que foi feito quando a terra foi feita. Porém, eu acho que foi feito por isso. Eu acho que você escolheu o que foi feito para a terra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só chocaρά. Eu odeio ir mais. Agora eu busca o meu Ground. Estou embora esteI? O que é isso? Uma coisa que desmijdou! Eu posso pôr o botão da parte do vai meio. Vamos ver o que tem que falar aqui Obrigada A discussãozinha, né? Meu amigo! Caminho, hein? Estourar os cantos. Tô sem comida, mano. Tô sem comida, guys. Um... Eu acho que... Tomemé sotinho, né? O? O que é isso? O que vem morrendo? O pai tá puto! Tum! 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 Mentir direita! Tớ! TIA E aí Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vá, tiaado! Não é possível. Não é possível, isso está bem, não é possível? O que é isso? O que é isso? Cristal Inibidor Então, vamos lá. Tcham! 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 Quato muito do! Ficou, né?! Essa é a mágica. É uma grande curiosidade. Eu realmente gosto. E aqui eu certo pelo jeito. O vídeo cai errado, mano. Foda-se, tá vendo? Não começa não, mano. Que eu não fui? Se, se você quiser. Então, move o máximo. Vamos! Will. Tem ouvidos! Tem ouvidos! Vamos. Um bago. 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 O que é o piano? Eu tenho certeza de que está chegando. O que é isso? É isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estou com uma espécie. Se você voltar e se torcer, você ainda vai fazer o que você vai fazer! Ah, mano, eu vou colocar o controle de novo, mano. Esse conteúdo de PS4 aqui tem que usar... ...configuração no programa. Vou comprar um do Xbox, não preciso fazer nada. Vou botar. Ah, que truque. Trocar de controle, né, mano? Peraí, gás, se eu não edito o vídeo, não, vai ser assim mesmo. Estou jogando mal os teclados, mas, pô. Não me lembro. O que é que joga no teclado? E foi, se a gente vai lá com o programa, rapidão. E a gente vai lá com o programa. E a gente vai lá com o programa, não. Então vamos lá com o programa. Eu vou colocar o programa. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Toma Toma receba O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Tempo hard O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tim explode A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você acha que é um crime? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é... 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 O que é isso? 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 Não! Sıyorlar! Ih! Ah! Ah! Cone... bazá risada macabra a bora 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 bra pé game play gameplay gameplay ai vai ter malabadinho? só que deve bater porrada O que é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não há nada mais de medo. Eu não encontrei nada. O que é isso? Oi, Ribelle! Uruai! Eu tenho que viver por isso. Se você quiser, você também me matou! Você... Me matou. Me matou! Por que... por que você me matou? Por que... por que... por que... Por que... por que você... Eu não me deixei... Por que você... por que você... por que você me matou? Por que eu me matou? Por que você... Por que você... Eu não me matou... Por que... Eu... Não sei se que eu falo... Mas... Eu... 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 Eu não me matou... Eu não me matou... A... A... A gente que viu... Você também viu isso... Eu... Eu não... E aí Ah! 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 Por que? Por que? O que? O que caramba? O que? Mas, o que? Que? E o que? Eu vou atacar! Eu vou atacar bem. Eu posso! Eu não posso! Vamos atacar! O que é isso? Isso é chato, mano. Tchau! Não, 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 não. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu vou dar aquele fraco. Eu tenho dois. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ah, isso é bom. Rimele, vamos lá? Sim... Nós... Nós... Nós vivemos sempre... Nós apenas... Nós... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você também. Não precisa de nada. Nós somos amigos. É isso mesmo. Muita conversa. 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 Muita conversa.